Vou sair pra beber, meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, me dançar, não vou ter Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje eu não me sou a dor, não me adoro Te acorda pra mim, eu vou me ver o louco Não me importa, não me diga, eu não vou morrar A dortinho da tua vida eu vou conseguir, eu não me adoro Te acorda pra mim, eu vou me dar o louco Não me diga, eu não vou me dar o louco Vem cá na balada do a noite Um, vai, vem cá na balada do a noite Um, vai, até a sinha Vem cá na balada do a noite Um, vai, vem cá na balada do a noite E aí, vem cá na balada do a noite Pô, pô! Poxa e vem Vem que acabar essa noite Ó o foco velário viu Vem que acabar esse oi Ai! Ui! Vem que acabar essa noite Ah, o bem meu, o bem! Virem pra casa Vim ar, vim! Vamos apagar no mar Vim! Vim bem aí Natan Vim! Avala de quê? Vai no topo na vista Mas não me aceito a casa Já que não posso viver Vou sair pra beber Meus amigos já estão abalada E o vazio por descer Lembra a Zara do meu filho Você era o meu valor Já se importou A partir de nós Não vai curar que algum Já cuidou pra mim Eu vou meter no porto E não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa a sua vida Eu vou te ligar Agora o que eu sou bem Vou virar na dor E levanta o meu filho E tem que amar a Zara do meu filho E tem que amar a Zara do meu filho E tem que amar a Zara do meu filho E tem que amar a Zara do meu filho E vamos lá Então vamos lá Tem que amar a Zara do meu filho E vamos lá E vamos lá! Viva! Vamos lá! Vamos lá! Viva! 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 Viva!